Você sabe como é um treinamento dentro de uma empresa? Olha, quem produz conteúdo para treinamentos corporativos tem que estar alinhado à cultura da organização, não é mesmo? Mas antes de continuar, se inscreva no canal, dê o seu joinha. Precisamos distribuir esse conteúdo para mais gente, ok? Bom, o ponto inicial de um bom treinamento é escolher o material, pois o treinamento tem que fazer sentido para todos. Tem que estar sintonizado aos valores da companhia e aprimorar as competências. O treinamento eficaz ajuda a atingir os objetivos da empresa e atende às necessidades dos funcionários. Para ter sucesso, comece separando o conteúdo em livros, artigos ou vídeos e a linguagem deve ser de fácil compreensão. Revise, publique, divulgue e avalie os resultados. Identifique os pontos de melhoria em cada treinamento produzido. Assim, você encurta o seu trabalho. Afinal, quem muito trabalha não tem tempo de ganhar dinheiro. Espero ter te ajudado. Clique no link da bio e envie os seus comentários.